Pessoas com deficiência ou que cumpriram o programa de reabilitação profissional pelo INSS já podem marcar na agenda. Dia 25 de setembro será a segunda edição do dia D nas agências do Cine, o Sistema Nacional do Emprego. Nessa data, o atendimento será dedicado a este público em todo o país. Estarão no mesmo espaço empresas que devem cumprir cotas de inclusão e os trabalhadores que se encaixam no perfil. Para mais informações, acesse mte.gov.br.